Já posso ver Deus operando entre nós Vejo águas do rio que vem Direto da glória Trazendo renovo Trazendo vitória O Deus que não falha está neste lugar O Deus do impossível derrama Sua chequenar É poderoso, Ele faz e acontece O domínio é dEle, tudo lhe obedece Ele tem nas mãos Todo o poder Ele pode, Ele faz, Ele tudo controla É o domínio, é o poder É dEle a obra Quem está com Ele não está sozinho Mas uma palavra que está resolvido Ele cura, Ele sara, Ele muda a história Ele tira a pedra, Ele abre a porta Prevanta, renova e enche de glória Não tem nada perdido que Ele não transforme O oprimido se liberta, o inferno se cala Ele é dono de tudo, Ele nunca falha Como nosso Deus, nada se compara Ele pode, Ele faz, Ele tudo controla É o domínio, é o poder É dEle a obra Quem está com Ele não está sozinho Mas uma palavra que está resolvido Ele cura, Ele sara, Ele muda a história Ele tira a pedra, Ele abre a porta Prevanta, renova e enche de glória Não tem nada perdido que Ele não transforme O oprimido se liberta, o inferno se cala Ele é dono de tudo, Ele nunca falha Como nosso Deus, nada se compara Quando um cego com fé, busca e implora Do céu Deus atende, envia a resposta na hora E logo o céu se abre, Deus derrama poder Toda barreira que impede, Ele joga no chão A força do mal, não pode resistir Meu Deus é forte, imbatível, é vencedor Tome posse da vitória e comece a sorrir Quando Ele agir, ninguém pode impedir Ele pode, Ele faz, Ele tudo controla É o domínio, é o poder, é dele a obra Quem está com Ele não está sozinho Basta uma palavra que está resolvido Ele cura, Ele sara, Ele muda a história Ele tira a pedra, Ele abre a porta Prevanta, renova e enche de glória Não tem nada perdido que Ele não transforme O oprimido se liberta, o inferno se cala Ele é dono de tudo, Ele nunca falha Como nosso Deus, nada se compara Como nosso Deus, nada se compara Como nosso Deus, nada se compara